O projeto de capacitação do comércio, ele se inicia através de um cronograma de atividades, onde nós passamos para o empresário uma programação de cursos, onde ele participa desses cursos e também participa, ganha consultorias na empresa, durante e depois que ele fez essa capacitação. Nesse projeto Varejo da Moda, ele contempla algumas áreas que nos outros projetos não estão contempladas. Por exemplo, a gente trabalha na parte de gestão, finanças, marketing, gestão de pessoas, que todos os outros projetos têm. Especificamente no Varejo da Moda, a gente também trabalha com visual merchandising, que é a organização da loja, exposição de produtos, um pouquinho de vitrine. Enfim, a gente passa esse conteúdo para o cliente, que também é muito importante. E isso pode influenciar na hora da venda. Uma organização bem feita, uma disposição de produto bem feita pode influenciar no resultado. E com isso você consegue diminuição de cursos, melhoria de faturamento. Um outro ponto interessante do projeto é o contato que eles têm durante este período, a troca de experiências. Então eles conseguem conversar entre eles, trocar experiências, e isso é muito bom e muito interessante para eles também. Lá no grupo que eu estava, tinha comerciantes de 30 anos, 25 anos. E você ver uma pessoa com essa bagagem que ele tem, e ainda assim estudando, procurando coisas novas, só te dá mais vontade de querer aprender mais. Todo mundo tem alguma coisa para aprender, né? Na verdade eu fui em busca de conhecimento, e um conhecimento mais específico de controle, planejamento financeiro, de estoque. E me surpreendi, porque também tive bastante coisa na área de visual merchandising, de propaganda, de disposição de produto. Ele ajudou em todos os setores, inclusive com a equipe da loja. Eu acho que foi muito válido. Os resultados obtidos dependem muito de como o empresário encara esse projeto, de como ele aplica isso no seu dia a dia. São dois lados. Nós ensinamos, mas o empresário precisa aprender também, precisa aplicar isso, porque senão a gente não consegue ter um resultado efetivo. A alteração de lugares, a disposição de uma peça, de uma prateleira para outra, pode dar diferença, e isso pode vir a vender mais. Então essa organização acaba ajudando também nos resultados finais do projeto. Qual é o primeiro lugar que o cliente olha quando ele entra na sua loja? É o centro da loja, então assim, é ali que está chamando a atenção. Então se você puser da maneira correta, no lugar correto, você vende. No mesmo dia praticamente acabou o produto. A parte financeira, que foi onde eu escolhi a consultoria dentro da empresa, ela me ajudou a pôr os controles diários, né? A gente sabe o que tem que ser feito, mas acaba que não faz. Sou formada em economia, mas eu não tinha esse conhecimento na área de varejo de moda. Eu sempre trabalhei em mercado financeiro, então assim, é outro completamente diferente. A cada módulo que eu fazia, eu já chegava com o gás na loja para querer mudar tudo, tanto na parte financeira, quanto na parte de disposição, de atendimento ao cliente, inclusive de vendas, com a equipe de vendas e as meninas que também não fazem parte da venda, mas são da equipe, eu super indico, inclusive gostei tanto que já entrei em contato para fazer uma outra consultoria que não tem a ver com o projeto, uma consultoria de equipe. Então vem uma consultora do Sebrae aqui, vai trabalhar comigo um período, vai trabalhar com a minha equipe para dar essa formação, né? Para o projeto de varejo da moda, podem participar pessoas que têm empresas voltadas ao comércio, de vestuário, calçados e acessórios. Eles podem participar, podem procurar o Sebrae local, e que sempre a gente tem uma programação, quando a gente não tem o curso, a gente pode atendê-los de uma outra forma, através das consultorias, no balcão ou mesmo na empresa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto